Toma conta de mim Toma conta de mim É limão com mel Essa praça vai chutar Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão É solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Com um desejo de poder de novo te encontrar Mas ser lindo de você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu que juro tá difícil te esquecer Eu que juro tá difícil te esquecer Eu que juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Me ajuda a viver Eu que juro tá difícil te esquecer Toma conta de mim Toma conta de mim Me envolve em teus braços Me envolve em teus braços Toma conta de mim Me envolve em teus braços 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 Toma conta de mim Toma conta de mim